Ô, primo. Oi. Tem mais daquele doce que tinha na sua gaveta? Que doce? É um doce que também sempre tem na gaveta dos meus pais. O quê? Tipo um doce todo melecado que você chupa. Ai, meu Deus. O que foi? Aquele não é doce. É o quê, então? Você comeu? Sim, mas é o quê? Não é doce. Mas... Fabrício, se você passar mal, você faz um favor pra mim? O quê? Diz pro meu pai e pra minha mãe que eu fugi, porque com certeza a culpa vai ser minha. Tem de uva, tem de morango, tem de melança. Primo? Fabrício, vem aqui. Chamar o primo. A tia ligou pra minha mãe falando que infelizmente você vai passar a noite aqui. Por quê? Porque sua mãe tá ocupada com seu pai. Fazendo o quê? Brincando de montanha russa. Tá bom. Mais alguma coisa? Minha mãe falou que é pra você tomar banho. Mas eu nem tô sujo. Fabrício, vai tomar banho. Não. Fabrício, pelo amor de Deus, vai tomar banho. Se você não for, quem vai se dar mal sou eu. Melhor ainda, então. Vai tomar banho antes que eu te obrigue. Vem me obrigar se você puder. Opa. O que foi agora? Acho que eu me borrei. Eu não vou te limpar, você já tem oito anos. Tá, eu vou tomar banho. Ei, garoto. Ai, o que que foi agora? Fabrício, não pense que você vai escapar, não. Ai, tia, o que que foi? A tia religiosa de vocês ficou muito assustada com o modo pincher do Fabrício outro dia. E daí? É, tia, e daí? Eu chamei ela pra cá de novo pra mostrar que vocês não são esses monstrinhos que assustaram ela. Ai, não. Ai, eu mereço. Estamos entendidos? Sim. Sim, tia. Fabrício, quando eu der o sinal, você mostra o seu modo pincher evoluído pra ela. Ok. A paz do senhor, família. Fabrício, agora. Magia, pincher, winks. Podem desistir com toda a fé que temos na magia. É que vamos derrotar a tia chata, abram alas para as... Meu Deus do céu, de novo não. Fabrício, ataca. Ai, socorro. Ô, Fabrício. O que foi? Você lembra aquele negócio que eu... Ai, meu Deus, o que que você tá assistindo? Boku no pico, ué. Desliga isso agora, moleque. Por quê? Porque você é criança. Primo, o que que tem? É só um anime. Isso não é anime. Ué. Ué o quê? Mas todo mundo assiste. Você falou pra eu assistir também. Fabrício, eu falei Boku no Hero. Ah... Olha, isso explica muita coisa. Oi, primo, o que 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 você tava assistindo no seu quarto? Nada, por quê? Como assim nada? Eu jurava que você tava assistindo luta. Luta? Tinha umas pessoas gritando. Como assim gritando? Me fala você, aquele homem não tava lutando com aquela mulher? Tá, me explica direito. Ela tava gritando, mas parecia bem divertido, hein? Ai, meu Deus, será que eu não liguei o Bluetooth do fone? Ai, primo, bem que você fala que a sua memória tá péssima. Você já esqueceu? Vem aqui, vamos lá procurar no seu histórico do Google, aí você vai lembrar. Não, não, não precisa não. Eu lembrei agora, era uma luta. Ô, primo. O que foi? Coloca desenho pra assistir na TV. Eu tô assistindo, você não tá vendo? Tô nem aí, eu quero assistir. Pois eu não vou colocar. Então eu vou falar pra minha mãe. Ô, mãe! Vai lá, vem. O que que tá acontecendo aqui? O Igor não quer colocar desenho pra assistir na TV. Ai, Igor. Ai, tia. E que custa você colocar? Eu tô assistindo, vem cá, cês tão surdo, é? Se você tá sendo mal criado, eu vou contar pra sua mãe. Vai lá, sua vaca folgada. O que que você me chamou? É, não, desculpa. Agora não adianta você pedir desculpa. E desculpa, tia, de verdade, porque eu acabei ofendendo a vaca. Meu primo, o que que foi? A tia falou pra eu te chamar. Ai, o que que ela quer, hein? Sei lá, vai lá ver, que eu também tô curioso. Mãe, o Fabrício falou que você tava me chamando. E tava. E pra quê? É que eu tenho uma coisinha pra você. E o que seria essa coisinha? Um fone. E pra mim, tia? Hoje pra você, nada. O quê? O quê? E o quê? Como assim você tem alguma coisa pra mim e não deu pro Fabrício? É, tia, como assim? Você tá doente? Eu não. Tá sim. Não tô. Eu, hein, garoto. Ah, tia, tá sim. Vocês tão me irritando, hein? Tá, mãe, mas tem certeza que você... Tá, isso aqui de volta. Peraí, meu fone. Você não vai ganhar mais nada. Olha, até melhor. A gente já tava começando a ficar assustado. Olha, isso é verdade, gente. Já tava assustado. Sabia que o meu filho é super inteligente? Ai, moça, fazia tempo que você não enchia meu saco, né? Eu entendi. Ai, nada não. Olha só o que ele sabe fazer. Filho, a barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Viu só? Mas ele só cantou galinha pintadinha. Como assim ele só cantou galinha pintadinha? Moça, qual a idade do seu filho? Ele tem só cinco anos e sabe cantar galinha pintadinha, viu só? Ele tem cinco anos e você tá toda orgulhosa porque ele sabe cantar galinha pintadinha. E o que você tá querendo dizer com isso? É que as crianças sabem cantar galinha pintadinha com um ano. E algumas cantam em inglês. Você tá insinuando com o meu filho? Não, é um gênio. Não, moça, eu tô falando mesmo na sua cara que ele é um burro.